E aí pessoal, o Vento Super 1 aqui nesse time bem, eu estou aqui com um novo vídeo pra vocês de um minigame novo do Repixel. Qual o nome? Qual o nome? Tô curioso. É Sky... Sky! Vamos pra partida, vocês vão ver como é o minigame. Vamos, João Vitor. Bom, começou a partida aqui, eu tenho o meu baú aqui do meu lado. Você é do meu time, né, João Vitor? Sério que você tem o seu baú? Pra mim, você tem o meu baú. Ah, seria o meu sonho. Cadê você? Eu tô pegando os baús. Você vê que eu nunca me dou bem nesses minigames de guerra. Então, isso é verdade. Isso é verdade, eu acho. Onde é que você tá? Eu tô por aí na vida. Eu tô seguindo minha vida. Ai, caraca. Não, tem um inscrito aqui. Que susto. Ele tava batendo em mim. Nossa, que susto. Achei. Oi, amigo. Não, não gosto não, pô. Oi, amigo. Bora caçar os caras, moquês. Bora pro trabalho, moquês. Me segue. Tô seguindo. Ó, tem um baú ali que ninguém abriu ainda. Posso pular? Acho. Peguei. Tá. Você tem, é... Poção de encantamento aí? Encantamento? Poção de encantamento? Não, não, não. Poção de experiência. Eu tenho. Poção de experiência. Pronto, agora sou um cara de experiência. Ah, quer trás, trás, moquês, moquês. A gente vai morrer. Ele tá com cinco de vida. Ou não. Ótimo. Tô me sentindo habilidão. Você pegou todos os itens, né? Eu não. Vou encantar meus itens agora. Tchau, JTB. Vai encantar desse lado mesmo. Tô encantando, já. Tô encantando. Encantei. Tô fazendo. Ah, eu peguei um breaking. Não. Um breaking de novo. Ó, você quer uma... Aê, chápenes. Aê, galera. Ah, tem uma pá aqui, ó. A pá. Que dá chápenes cinco, ó. Tô. Aí não dá dano, moquês. Ah. Uma pá não dá... A pá dá um de dano. O chápenes cinco dali é o quê? Sim. Dali é o quê? Dali é um espalho de pedra. Ah, tá. Não tá sendo fácil. Tem crepe, moquês. Ó, ali o cara ali. Eu bora pegar o cara ali de costas. Ó, ó. Vai dar refil isso aqui, hein. Poção. Vem, vem. Tô chegando, tô chegando. Vem, vem. Você quer uma poção de vida aqui? Eu tenho. Você vai querer ir pra fazer pê-mão? Amor de cara, moquês. Vai, 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 vai. Vai. Lava, lava, cuidado, cuidado. Já tô aqui na frente. Nossa, já tava aí. Pega o cara, pega o cara. Dois de vida, dois de vida. Tô tentando, tô tentando. Me empurra. Oxi. Bora, moquês. Bora, bora. Bora, moquês. Ali em cima, ali em cima. Tem um cara aqui em cima. Tem um cara em cima? Tô subindo, tô subindo. Eu tô subindo ele, tô subindo ele. Pega ele, pega ele. Agora, bobo, moquês. Ô, que time. Isso é uma dupla, isso é uma dupla. Caíram. É, gente, bate aqui também. Nossa, aí bate aqui, você me mata, velho. Seria do... Esse tá voando aqui? Não tô gostando de você voando. Não. JV, para de voar. Eu vou cair de servidor. Para de voar. Eu vou cair de servidor não, moquês. Servidor é muito pesado pra mim. Eu não acredito. Eu vou cair de servidor, moquês. Desculpa. Eu vou cair de servidor também, porque... Por quê? Não consigo abrir o baú, quebrei o bloco aqui, o bloco não se regenerou. Isso aqui é um sinal. Então, o funcionador caiu. Sinal aí, ó. Conexon Lost. Ah, vida ótima. Começando aqui a partida onde o PVP vai ser doido, porque... Pô, Júlio, tá vendo? Você roubou aqui o meu baú. Você me deu as flechas, não? Você roubou aqui o meu baú. Vou dar as flechas, não. Tá bom, fica sem arco. Eu tenho um arco. Me dá das flechas, então. Ó, tem um cara ali. Tá, não. Você quer um pouquinho de flecha, só? De nada, já tá. Me deu duas. Não, eu te dei 18. Me respeita aí. Eu vou encantar meus itens. Ou não encanta? Deixa eu ver qual é a sua dica. Não precisa cantar, não, porque já é encantada. Ah! Ah, o cara não vai pegar o baú sozinho, não. Peguei. Oxi, eu tô aqui no meio. Eu tô procurando um ender chest que tem aqui no meio. Vou tentar meus itens. Eita, escutei um barulho. Tô aqui no meio, gente, tá vendo? Vivendo um perigo. Tô vivendo um perigo, vivendo um perigo. Vem aqui na base. Aí o cara vai me derrubar. Dois caras aqui na base, Kizze. JV. Morre. Eu tô em PVP. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus, eu tô correndo. Corri. Você morreu? Você morreu. Fica bravo, amigo. Você morreu. Morri. Tô bravo com você. Tá aqui a poção ali. Ah, dá licença. Tá com a poção de visibilidade, cara. Ele fugiu, tá com a poção de visibilidade. A espada na mão dele vem. Cadê ele? Tem um ghast ali dentro da base. Cadê? Fugiu, ele tava com a espada na mão. Ele ficou no ícone. Nossa. JB, você não fez isso. JB. Você não tinha morrido? Não. Você saiu da partida. Quem tem que ir na partida, como assim? Galera, vou explicar o que aconteceu. O que aconteceu? Eu odeio você. Você tava na partida? Eu ia matar o cara pra sobreviver. Ele morreu. Ele saiu da partida e puxou pra outra. Sério? Nossa. Eu odeio você, JB. Eu não fiz um negócio desse. Ui, eu peguei um boombox. O que que é isso? Eu não sou capaz de fazer uma coisa dessa. Place, dance, explode. Isso aqui, se eu dançar, vai explodir, hein? Caraca, hein? Dançarino profissional, hein? Tá escrito aqui. Ah, eu vou testar. Vem cá, deixa eu ver. Não? Pera, não. Pera de mim, não. Ah. Poxa, eu vou encarar. Você tem... É, deixa eu ver. Estranho de damage. Olha, passou um estranho de damage. Legal, legal. Você tá com que kit? Eu tô com o kit do meio. O que mata. Ah, veio com o smite. Ah, não. Você tem uma espada sobrando aí? Tenho. Me dá aí. Não. Por favor. Não, não. Vou dar não. Tenho não, tenho não. Tenho não. Charmander 1, nossa. Se eu botar essa tenta aqui, ela vai explodir? Eu tava no peitoral. Ela vai explodir! Ai, meu Deus. Desculpa. Tava nervosa. Foi só pra testar mesmo, tá? Proteção contra projetos. Pra que eu vou usar isso? Na minha? Júlia, vem atrás de mim, atrás de mim. Vou botar isso aqui. Sai daí. O cara não lava. Sai daí, vai explodir, vai explodir. Cadê que isso? Isso não explode. Morri. Mano, cara, mas o cara é nosso time. Eu morri. Eu morri. Morreu. Eu explodi aquilo ali. Olha ali, que bonito. Eu mato no cara agora. Duvido. Errou. Errou. Seu cara me... É hack. É hack esse também? É da hack, você viu? Não. É da hack. Você é terrível. Você é um péssimo jogador de guerra. Não era hack. Não era hack. Bom, estamos aqui. Ahn... Tem que pegar meu baú. Na primeira partida. Cara, não tá na primeira partida. Não tá sim. Não tá não. As outras foram um ensaio, aquecimento. Foi? Foi, foi. Tá falando sério? Você acha que eu tava jogando sério? Eu não tava jogando sério. Ah, você não tava jogando sério. Falou. Ah, tem uma bruxa aqui. Não tá jogando sério. Uma bruxa aqui. Sai daqui, meu querido. Ah, 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 ah. Cadê você? Vem, vem. Vem cá, vem cá. Eu vou spawnar meu amigo. Meu amigo esqueleto. É Robson o nome dele. Smite. Smite. Ah, e agora? Tem um Gash ali. Se ele tá travando. Tô vendo ninguém cair. Não, se ele cair eu vou chorar. Olha o cara ali, olha o Pikachu ali. Pikachu! Choque do Trovão. Você pegou o item tudo, hein? Nossa, que lixo, hein? Você acha que eu faria isso? Você tá escolhendo os itens aí que você pegou. Não, não. Tem um pictorial aqui. Ah, já pegou. Toma isso aqui pra você. Toma isso aqui pra você. Isso aqui. Isso aqui. Isso aqui. Se você quiser encantar sua espada de novo. Nossa, só me dá o resto. Não. Te dei a oportunidade de encantar sua espada de novo. Ai, peguei Chapman. Boa. E não vem com o Smite. Olha aí. Balde lava. Balde lava? Não, eu tenho um Ender Pro. Não, não saiu não. Vamos andar pra aqui, vamos. Tá bom. Vamos caçar os caras. Ó, ó, um chest ali. Peraí, Mookays. Vamos correr um pouquinho. Só tem a gente do Ender. Nossa, abriu o chest do Ender. Ele tem diamante. Abre ali, abre ali, abre ali. Abre esse baú. Não dá, não. Não dá? Não, não. Mookays, vamos sair daqui perto. Tem muito cara. É. Só tem a gente do Ender, não tem, Mookays. Ah, tá, só tem você. É porque eu tô procurando os baús do Ender. Então, vai procurando. Aqui, aqui, achou um. Achou um? Aqui, aqui, ó. Oh, capacete de diamante. Viu? Se a gente achar esses baús, a gente pode achar uma espada de diamante. Vamos andar junto. Sai daí, Mookays. Os caras podem vir no link da gente. Cadê? Pra onde que a gente vai? Aqui tem um cara aqui. Peguei pra ele. Vou te ajudar, vou te ajudar. Tem um cara do lado também. Oh, o baú deu refil. Beleza, vamos pegar os caras, vamos pegar os caras. Eles vão estar abrindo o baú. Era a minha? Vou pegar um aqui, ó. Tô chegando, tô chegando. Matei um. Eu? Ah, ah. Tá, tá. Tá bom. Tá, tá, tá. Fiz nada. Só pegou uma maçã. Oh, Mookays, tem um aqui, tem um aqui. Bora pegar ele. Eu tô com poção. Eu tenho... Esse aqui, ó. Ai, meu Deus. Ela usou pélula. Eu fui lá pra trás. Eu tenho pérola, eu tenho pérola. Hã? Eu tenho pérola, você quer? Não usa, não usa, não usa. Eu tenho três. Não usa. Guarda. Ok, vem aqui pro meio. Tô subindo. Não é a gente pegar o baú? É, tem uns aqui no meio. Tem baú aqui no meio, ó. Vem me fazer... Nossa, o peitoral de diamante! Vou pegar. Nossa, olha isso aqui. Cadê? Olha um capacete. Você tá com capacete de couro. Ei, tropei minha espada. Olha meu amigo. Pega o capacete, pega o capacete. Conhece meu amigo? Bota o capacete. Eu quero encantar meu peitoral de diamante agora. Um ender chest aqui embaixo. Aqui embaixo, aqui embaixo. De cura. Opa, health boost. Ótimo, eu tô me indo bem, tô me indo bem. Se eu queria encher uma espadinha. Aqui, monguezinho, cara aqui, vó 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 vó. Tem um cara aqui? Aqui, aqui, eu não tô. Tô chegando. Vem, vem. Tô chegando. Ó, vem frente. Vai ser dois caras. Dois? Eu tenho um pérola, quer? Eu sou brilhante, só opção. Nossa, eu tenho uma agora. Vai, a gente tá vendo. Tchau. Boa, monguezinho. Faltam dois agora. Dois agora. Toma essa pérola aqui, toma aqui. Eu dedico essa pérola a você, amigão. Nutella. Nutella? Não, é pérola. É porque ela viu que tá fazendo nada. Toma aqui, né? Faltam um, monguezinho, agora. Usa a bússola. Usa a bússola. Pra lá. Quatro meses, pra cá, pra cá, pra cá. Tá na base, gente, lá. Tô vendo, tô vendo. Solta quatro lá. Ó o meu amigo Enderman. Bora, monguezinho! Vai! Nossa, a gente ganhou! Ganhamos sozinhos. Sozinho é o melhor time do Brasil. Não, não, não. Peraí, peraí. Tá no tempo. Ué, o que que tem? Não, não. Ganhei sozinho. Obrigado, galera. Gente, eu vou deixando o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. O canal do JTV tá aqui na descrição. O livro de André na descrição. O livro de André também tá aqui na descrição. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.